Mano, entrei pro crime, sai do crime, agora sou artista Minha branquinha me odiava, porque eu docrinava a pista E antes que eu me esqueça, liberdade para o China Forte e sincero abraço, pra todos da minha família Se o CMR levanta a bandeira dos meus aliados Obrigado dela é honra, por você ter me salvado Agradeço aos meus irmãos, ae, muito obrigado Certeza que sem vocês, eu não teria chegado Quando entrei pro crime, claro que minha coroa me alertou Só botei atrás quando supe que o China rodou E hoje quanto nos dedos, quantos foi que te adiantou? Fico britinho em saber que a bandidagem te levou Mas isso passa, Lily canta e hoje eu tô suave Tô com várias armas e mais tarde é rolê de nave Sou jogador caro e o foda que ela já sabe Se for pra bater a falta, nunca vou acertar a grave Nove na testa deles, mano, sabe que hoje é só fé Lombrando de empresário e hoje eu não ando mais a pé Perdão e branquinha se suas amigas estão no meu pé Com média mandado, desculpa, mas vai voltar de ré Elimino eles, tipo a lombra de um serial killer Ela se apaixonou, eu tava capa, peita do Milan Se eu tô na estância, salve para todos meus fachos Se eu tiver no campo, duvido que os comédia me age Me troca o disco, aplica, aplica, na magrica fogo da polícia Eu e meu irmão não tô mandando de vida, agora tá fácil ver essa vida E eu não acredito ser mais o mesmo Eu pareci eu quando me vejo, será que a coroa ainda ora por mim? Será que as crianças me veem como espelho? Que eu perdi no fogo, certeza que eu encumpri nas cinzas Sai dessas ruas, mas elas me amam que nem as cachorras, elas me gritam Falta pouco pra mudar de vida, se eu tô no jogo a falta é bem batida Saudade de apertar meu coração, nunca vou esquecer o que aprende com o China Aê, dia 18 de outubro, tá ligado? Dia 20 agora, eu visito meu irmão E é isso, fiz essa aqui só pra liberdade cantar forte Salve pro Nauber, salve pro Oco, salve pro Deusinho Salve, salve, salve Salve o Best Status, tá ligado? Vai minha gang, forever family, porra E aê, pra quem entregou meu irmão? Pode ficar suave, parceiro, que uma hora as pegras se encontram Mano, entrei pro crime, sai do crime Agora sou artista, minha branquinha me odiava Porque eu docrinava a pista E antes que eu me esqueça, liberdade para o China Forte e sincero abraço pra todos da minha família Sou CMR, levanta a bandeira dos meus aliados Obrigado, Teleon, por você ter me salvado Obrigado, Teleon, por você ter me salvado